MÚSICA MÚSICA Camisa 26, é fera Tá na banca do povo, foi pra galera Há 37 minutos, desceu o primeiro tempo Bora rolando, subiu Escondidinho atrás da zaga Ele fez o cusefite a parede Enganou todo mundo, MÚSICA Apareceu atrás, no meio de dois Cutucou de cabeça, meteu no canto alto Direito de Saulo, que tava atrás Adácio, não sei nada, pode fazer Bora na rede, é gol, bora na rede É gol, MÚSICA, é fera Tá na banca do povo, foi pra galera No placar da rádio, o Crack Neto tá escrito em Aranaguara Palmeiras 1, ferrinha 0 Saulo, essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro, fode Na dobrança de escanteio do Patrick de Paula Jogou lá no segundo pau, dentro da pequena área Onde estava o Murilo, que venceu o Bernardo No alto, e jogou a bola no ângulo direito Do Saulo, pra fazer o seu segundo Gol nesta temporada, e virar O artilheiro do Palmeiras No ano de 2022 Palmeiras na frente aos 38 minutos Ferrinha 0, Verdão 1 1 a 0 pro time verde Zagueirão Murilo, hein Fred Júnior 1 a 0 pro Palmeiras É, na bola parada que é um recurso que o Palmeiras tem Ainda mais com o Murilo, é o segundo gol que ele faz no Paulistão Porque o Palmeiras tá tendo muita lentidão pra sair, pra jogar, né Tentou algumas chances, oportunidades pra tentar fazer a jogada Só que espera, o Palmeiras tinha que fazer muito mais E não tá conseguindo até também, muito por qualidade de marcação da Ferroviária Mas a bola parada fez o gol, o certo, mas correto seria o 0 a 0 Só que se alguém tentou alguma coisa, foi o Palmeiras e não a Ferroviária Placar de Palmeiras 1 a 0, pra cima da Ferroviária Ataque aqui do Palmeiras, lá vem Navarro Trabalhou, jogada no corredor central Já entregou, meteu a jogada pela ponta direita, sem filtro Vai embora aqui do Liverdão, é bora no Cábaratáque Vai passando, Rony perde a jogada, bora no lápis É, bora lançar pra Rony, na direita, na grandeira Pegou, cruzou, Navarro vai fazer O gol não sai, uma volta, uma semana, o Breno tocou A bola na rede GOOOOOOOL Do Palmeiras, em Araraquara Breno Lápis, camiseta 19, fresquinho no jogo Garotinho, garotinho fresquinho no jogo É fera, tá na boca do povo, foi pra galera Há 20 passados, nesse segundo da hora do jogo Breno Lopes entrou agora, na sobra Um diz que me diz que tá nada acontecendo Depois da folha de Saulo A bola ficou penebegando Na região da pequenária Breno Lopes, camiseta 19, chegou cutucando na sobra No fundo da rede, na ferrinha Breno Lopes balança, é pra dança, é fera Tá na boca do povo, foi pra galera No placar do futebol da Rádio Crack Neto Tá escrito, Palmeiras 2, Ferroviária 0 Saulo, essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro, fode Jogada pela direita que começou com Jailson Ele deixou o Rony numa boa perto da linha de fundo O Rony fez o passe rasteiro fechado Aí o Saulo, Saulo bateu roupa E deixou o Breno Lopes que acabou de entrar numa boa Pra só empurrar pro fundo do gol E fazer o segundo do verde na partida agora Ferroviária 0, Palmeiras 2 aos 21 minutos da segunda etapa E você vem ligado no microfone da Rádio Crack Neto Chutou, o Breno Lopes dividiu E a bola entrou Mas o que vale é que são 2 a 0 Palmeiras Vai dar uma tranquilizada Com certeza agora o Palmeiras vai esperar A Ferroviária se lançar pro ataque Que agora não resta outra alternativa Da Ferroviária ir pra cima Que até agora tava só especulando No erro do Palmeiras E agora vai ter que partir pra cima Pra tentar diminuir o placar Não é um grande jogo do Palmeiras Mas você vê a diferença Você vê que o Palmeiras São os outros times do interior Mesmo com um time em reserva Consegue ganhar com tranquilidade Vem pra cima